Abre o meu coração, eu não vou dar uma letra da canção Abre o meu coração, vai ter a canção de uma oração O espetáculo que vocês verão daqui a alguns instantes Retrata a busca do verdadeiro sentido do Natal O que é o Natal? O que é que todos nesta noite tão grandiosa procuram entender? O que é que todos neste dia tão especial procuram viver? É esta angústia que o menino, como Lutos, tenta... Mãe, em o vosso senhor, vamos aí Mãe, em seus filhos. Mãe, em seus filhos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL